Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma faxina na casa depois de 4 dias de viagem Depois de 4 dias fora de casa, a casa tá mega bagunçada, desorganizada, tudo fora do lugar Esse vídeo vai ser só de faxina, tá? Um faxinão na casa Então eu espero demais que vocês gostem do vídeo, assista o vídeo até o final Se você for novo ou nova aqui no canal, deixa um like aí pra mim que ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho das notificações Me acompanha também no meu Instagram que eu deixo sempre passando aqui na tela E o link tá na descrição do vídeo E é isso, sem mais enrolação, vamos lá que tem muita coisa pra eu fazer por aqui hoje Bora lá pra mais um vídeo Eu já vou iniciar a vocês mostrando como é que tá aqui por trás, ó Tá bastante bagunçada, a gente voltou de viagem ontem Aqui é essa parte mesmo da obra da bancada, a gente gravou o vídeo e tudo mais pra vocês O marido trabalhou, o jeito que ele trabalhou ficou Tinha bastante cocôzinho por aqui, só que ontem ele já chegou, já fez aquela limpezinha Ajeitou aquela areia ali no lugar, mas ainda tem como vocês podem ver Olha a bagunça que tá aqui atrás, minha gente, ó Tá vendo? Já tem umas coisas pra me limpar, mas enfim Meu foco, eu pretendo hoje, se der, eu dar uma ajeitada também aqui Tá? Pelo menos o cocô é óbvio que eu vou limpar, né? Mas o varrei, tudo mais organizado Eu pretendo nem que seja nessa parte aqui da nossa bancada Dar uma arrumada aqui, ó Tá? Isso aqui é louça que eu deixei lavadinha naquela bacia ali Só que eu tirei, como tá há quatro dias aqui, minha gente, eu vou lavar tudo de novo Tá bom? Aí essa louça aqui, ó, é louça que ficou que o marido fez o jantar pra mim, né? Reproduziu minha receita, fez o jantarzinho romântico Usou essas louças aqui, ficou, vou lavar agora Já botei até a ringlet aqui, a ringlet não, o tripé aqui Pra gravar pra vocês Aí vamos lá pra casa, ó Tá toda cheia de areia Né? Aqui venta muito, ó, o vento vem pra cima do telhinho Aí a casa tá assim, ó, cai sujeira, cai areia Aí tá assim a casa, ó Aqui ainda tem umas loucinhas Tá vendo que foi a que ele usou, ficou Porque no dia de manhã Eu fui cedinho pra consagração Ele gravou numa sexta-noite, eu fui cedo pra consagração Assim que a gente chegou na consagração, a gente já viajou Tá bom? Aí tá a casa assim, ó, muito bagunçada Vocês podem ver Ó, essa TV aqui é uma TV que minha sogra deixou aqui Que foi da minha sogra quebrada, ela deixou aqui pra ver se a gente vende Tá aqui na sala, roupa do marido ali Ó, roupa aqui Essas roupas eu ganhei da irmã, eu tenho que lavar Essa aqui é uma cortina que eu ganhei da irmã também, tá ali As caixas que tava aqui no cantinho A bolsa que a gente chegou de viagem Essa daqui também, que a gente levou Essas roupas aqui minha tá limpa Tá aqui, mas tá limpa Isso aqui é uma sacola de roupa suja Que é a roupa da viagem, eu trouxe pra lavar em casa Ó, tá bem bagunçado, minha gente, a casa, viu? Vou mostrar o antes pra vocês, né? Como realmente tá, não arrumei não pra mostrar não, viu? Ó o quarto, a gente dormiu Tá bagunçado ali, tudo jogado Toalha que a gente tomou banho aqui Ó, tudo bagunçado Roupa aqui pra lavar Minha máquina continua sem pegar Então eu vou ter que tá lavando as roupas um pouquinho na mão Banheiro tá sujo Ó Precisando de lavar Isso aqui é roupa minha limpa Nós estamos sem guarda-roupa Né? Vocês viram aí no vídeo Eu falei pra vocês Tentei até desmontar Mas não deu certo No mesmo vídeo Meu marido não desmontou Mas depois, outro dia Ele desmontou Nem gravei Mas ele desmontou As tábuas que prestou Tá aqui As que não prestou A gente já jogou Aqui é a cuba A lixeira lá de trás A gente tirou Colocou aqui novamente Só vai colocar lá Quando a gente mudar lá pra trás E eu botei esse negócio aqui Com essa tábua Pra jogar a roupa da gente ali em cima Eu vou tentar dobrar Essas roupas minhas Deixar aqui Vou drobar do marido também Se não der aqui Eu vou deixar lá mesmo Na sala em cima de alguma coisa lá Porque não tem muito o que fazer Minha gente Então A casa tá assim Extremamente bagunçada Extremamente suja Cheio de poeirada Primeiro eu vou iniciar Lavando a louça Porque depois da louça Eu quero a pia livre Pra lavar a roupa Então Pra pia ficar livre Pra lavar as roupas Eu tenho que dar conta Primeiro dessas louças Então bora lá Eu tenho que dar conta Aqui nós Here we go where we go again Call my bluff Olha só gente Terminei aqui De lavar a louça A bacia super cheia Tem bastante louça aqui Viu Muita mesmo Aí pia tá limpinha Não fica melhor que isso Vocês já sabem Que ela já é de ferrujada Tudo mais Que é muito antiga Aí coloquei Minha espanela aqui Continua pendurada Nessa parede Até essa parede For quebrada Minha espanela Vai continuar aqui Eu tô pendurando aqui Algumas Aí vindo pra cá Lavei toda essa louça aqui Essas panelas Essas colheres aqui As taças Xícaras Coloquei aqui assim Porque daqui a pouco Eu vou levar lá Pra mesa Aí aqui na casa Eu vim com As panelas com água Aí joguei aqui Aguando assim A casa Pra baixar um pouco A poeira Pra mim varrer Porque quando varre Sem a água Fica muita poeira subindo Aí eu joguei aqui Em todo canto Faz um tempinho Que eu joguei Tem uns 15 minutos Aí já tá Secando E hoje tá sol Aí já tá secando A água Aí eu também aqui Já esfreguei aqui A mesa Botei água sanitária Né Daí até a gente Esfreguei Já vou passar o paninho Tô deixando só A água sanitária Tirar manchinha Aí daqui a pouco Eu passo paninho Ali também joguei água Aí agora Antes de varrer Aqui a casa Né Antes de varrer A casa Eu vou colocar As roupas Vou aqui pro quarto Tem bastante roupa Aqui suja Vou colocar Algumas roupas De molho Vou pegar Algumas roupas Dessa Botar de molho Lá no sabão Né Depois que eu colocar A roupa de molho Eu venho varrendo A casa toda Enquanto a roupa Tá de molho Aí depois eu volto lá Pra esfregar as roupas E chaguar e estender Né Eu faço assim Quando eu lavo na mão Deixo um pouquinho de molho Pra sair né A sujeira né No sabão lá Um pouco de molho Depois a gente esfrega e chagua Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 arrumadinho, vou mostrar a vocês. Agora eu vou pro fogão, né? Falta só o fogão limpar. O fogão tá bem empoeirado, sujo, como vocês podem ver. Eu vou tá limpando ele com esse produtinho. Essa louça aí foi que eu tomei café da manhã. Tava lá no quarto, por isso que eu não vi. Não lavei junto com as outras. Mas eu passo uma aguinha nela rapidinho. Todas as louças dessa casa, graças a Deus, tá tudo lavadinha. Aí agora vamos aqui pro quarto. Aqui no quarto é... Organizei tudo. Passei pano, como vocês podem ver, ó. Não lavei, não. Passei pano. Eu não tava com balda, eu tava lavando pano no banheiro. Por isso que vocês não viram lavando pano, mas eu tava lavando no banheiro o pano. Porque depois eu já lavo o banheiro e já, né? Coisa, otimiza o meu trabalho. Aí a gente tem aquilo ali do jeito que deu, ali em sol. Coisa de cama e tudo mais. As roupas, ó. A minha continua essa parte aqui pra dobrar, mas essa parte aqui tá dobrada. Essa aqui do marido também tá dobrada. Essa aqui eu vou ver se eu consigo dobrar hoje, senão fica pra outro dia. Mas pelo menos já tá tudo ali no lugar só. Porque tava tudo espalhado. Deu uma ajeitadinha por aqui, como deu. Botei as bolsas, as coisas da gente, tudo por aqui. Tudo aí nesse cantinho. Não dá pra ficar melhor que isso. A máquina. Aí eu cobri com essa coisa aqui, porque é roupa pra lavar. Tem um bocado lá de molho, né? Que vocês viram botando aí. Daqui a pouco eu vou lá dar um jeito nas roupas. E ainda falta um bocado. Aí como eu tô lavando na mão, tô lavando aos pouquinhos. Eu não consigo lavar uma máquina inteira dessa de roupa na mão do do dia todinho, né? Que eu tô fazendo outras coisas também. Aí, ó. O quarto. Aí botei a cama. Arrastei a cama. Vocês não viram? Arrastei a cama. Varrei aqui. Aí botei a cama aí no meio. E passei pano com água. Bastante água sanitária. Tava bem empoeirado. Deu uma limpadinha também naquele bonitinho ali. Aí pronto, minha gente. Graças a Deus. É tão bom, né? Quando a casa tá limpinha, tá organizada. Levanta aí, minha gente, do sofá. Vai cuidar da casa de vocês. Se inspira aí. Bota a preguiça de lado. E vai arrumar a casinha de vocês. Agora, graças a Deus, a minha casa tá arrumada. Tá muito bagunçada. Poeirada, suja. E eu fico de agonia. E agora, ó. A sujeirinha da casa. Trouxe pra cá. Eu vou varrer. Eu vou varrer toda essa parte aqui, ó. Isso aqui é lixinho também pra mim, que tá lá pra fora. Eu vou varrer junto com esses aqui. Eu puxo tudo pra cá, junto num lugar e varro. Junto com essa parte aqui. Aqui eu já vim, já lipei também o cocôzinho dos cachorros. Daí, agora, minha gente, eu vou vir aqui dar um jeitinho nessas roupas, ó. Tá tudo aqui de molho. Esperando por mim. Pra poder botar no sol. Já é quase duas horas da tarde, então eu vou fazer isso. Depois, eu vou levar essas louças tudo lá pra dentro pra guardar essas louças. Talvez eu não mostre pra vocês guardando, tá? Mas eu vou guardar tudo, tudo, tudo. There's not much to do When all I can Is thinking bout you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here E a gente terminei de Esfregar né Saboei todas as roupas, esfreguei todas Aí agora é hora de Enxaguar, eu vou tá enxaguando Colocando no balde que tá aqui embaixo Não dá pra vocês verem, mas tem um balde aqui embaixo que eu coloquei E agora bora lá minha gente Porque tenho que botar essas roupas no sol Não vai dar tempo de eu Lavar todas Tem muita roupa Mas eu vou tá ensaboando Vou tá estendendo essas daqui E vou deixar mais algumas de molho Pra mim tá coisando amanhã Porque É muita roupa pra fazer hoje Eu tô um pouco cansada já Ainda tem um fogão Pra mim limpar, né? Lavar E ainda tem as louças Pra mim guardar, então Né? E aqui atrás que eu quero dar uma varrivinha que eu não gosto de deixar Aqui atrás da obra balançada não Então é isso, bora lá, vou enxaguar aqui essas roupas E estender Tchau! 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 Olha só, gente! Terminei aqui de enxaguar todas as roupas desse balde aqui cheio de roupa Aí aqui na pia já tô colocando mais, né? De molho, coloquei sabão embaixo, sabão em cima, tô esperando aqui encher aqui a água Aqui também é pra máscara e peça íntima pra estender que já tá lavadinho também Aí agora eu vou lá no varal estender tudo isso e vou voltar com vocês pra gente limpar o fogão aí Tchau! Ano gastamos melhor! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, por dentro, né, aqui. Por fora. Em cima, vocês viram aí, tirei essas bocas, lavei tudo. Dei uma limpadinha nas gradas. Agora isso aqui, ó, ainda sai mais. Só que eu tô com um pouquinho de pressa aqui. Aí não vou esfregar mais, não. Porque eu vou sair agora. Aí eu quero finalizar logo. Aí armei aqui, né, o fogão. Aquela água ali, vocês ignoram. Que eu acabei, ó, esquecendo lá. Tá enchendo a pia com as outras roupas de molho. Aí acabou esborrando e molhou por aqui. Mas não tem problema não, porque daí eu já varri a água. Daqui a pouco seca. E também dei mais uma goadinha aqui pela casa, ó. Mais uma vez pra vocês, casa devidamente arrumada. Abri ali pra entrar um solzinho a cortina. Quarto vocês já viram que tá o quê? Agora as roupas, ó. Todas as roupinhas estendidinhas. As outras tá lá de molho. Como eu vou sair, eu não vou lavar. Agora eu ia lavar, né, minha gente. Ia dar uma pausa, ia almoçar e ia lavar. Mas só que o marido ligou. A gente vai precisar sair pra comprar umas coisas aqui pra casa. Aí vocês vão ver em outro vídeo, né? Esse aqui é só da faxina, tá? Aí eu não vou mais lavar as outras hoje. Eu deixo de molho amanhã de manhã. Eu faço o mesmo processo que eu fico com essas e estendo elas, as outras. Tá bom? Estende por ali, toalha, ó. Daí vim aqui atrás na obra. Ainda dei uma varridinha por aqui. Dei muita não. Mas ainda varri bem pouquinho por aqui ainda. Porque eu fico agoniada com a bagunça. Tá, as outras roupas de molho aqui. Como eu já havia mostrado a vocês. Depois eu vou fazer o mesmo processo. Se der, até... Se der hoje ainda eu faço. Quando eu chegar mais tarde da igreja. Porque quando eu chegar da rua, já é a hora da igreja. Eu vou pra igreja e quando eu chegar... Se der tempo hoje ainda eu faço. Se não, eu deixo pra amanhã de manhã. Eu deixo elas aqui mesmo. De molho aqui na água com sabão. Aí a louça, gente, ó. Essa loucinha aqui. Eu vou levar tudo lá pra mesa pra deixar lá. Pra mais tarde eu guardar. Pronto. Agora eu trouxe as louças pra cá. Coloquei aqui na mesa. Elas vão ficar aqui. Pelo menos ela vai secar sozinha. Eu tenho um pouquinho de agonia de secar a louça. Eu não gosto muito não, viu? Vou ser bem sincera pra vocês. Nem de lavar a louça, nem de secar a louça. Mas a gente faz porque, né? É a nossa tarefa dona de casa. Mas o serviço de dona de casa que eu menos gosto de fazer. Eu já falei em vários vídeos aqui pra vocês. É lavar a louça e secar. Guardar. Eu amo cozinhar, mas não gosto de... Vai entender, né, minha gente? Mas enfim. Aí eu chegando mais tarde da rua. Vou pra igreja, como eu falei. Quando eu chegar da igreja eu guardo. Porque eu guardo rapidinho. É bom que elas seca por elas mesmas. Tá batendo solzinho. Elas ficam aqui, ó. Elas escorrem e secam por elas mesmas. Aí eu guardo mais rápido. Então nesse vídeo vocês não vão ver eu guardando. Mas vocês sabem que eu vou guardar e tá tudo limpinho, né, minha gente? O mais importante foi deixar tudo limpinho. Aí agora só falta o banheiro. Vou tomar banho. E já lavo o banheiro agora no banho. Já já volto mostrando o banheiro pra vocês e finalizando esse vídeo. Tá bom? Espero que tenha incentivado bastante vocês aí. É muito bom, né? A nossa casinha toda limpinha, organizada, cheirosinha. É uma delícia. É uma maravilha, minha gente. Né? Por mais simplesinho que aqui em casa é. Mas eu gosto de deixar a minha casinha arrumadinha. E bem cheirosinha. E fica poeira, fica agoniada, né? Então é isso. Eu vou lá tomar banho, lavar banheiro. E é isso, gente. Mais tarde. Olha só, minha gente. Lavei aqui o banheiro. Lavei a bacia também. Ali já fui eu que pisei. Fui pegar um creme agora. Pisei ali. Mas lavei, deixei tudo bem lavadinho. Passei água sanitária, né? Com o homem. Esfreguei, sequei. Não mostrei pra vocês porque eu fiz no banho, né? Que nem só vocês. Depois tomei logo o banho. Aí agora já tá banheiro limpinho. E pronto, né? Tudo limpinho e cheirosinho aqui. Graças a Deus. Gente, agora eu vim aqui pra trás. Devidamente tomada banho, limpinha. Né? Tão bom, né? Minha gente, a casinha da gente cheirosinha, limpinha, organizada. Mas eu vim mesmo aqui pra finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? Então se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Não sai sem deixar o seu like que é muito importante. E comenta aqui embaixo pra mim qual o serviço de dona de casa que você menos gosta de fazer. Sempre tem um que a gente acha um pouco mais chatinho, né? Mas claro que a gente faz todos, né minha gente? Então é isso. Agora eu vou finalizar esse vídeo. Vou iniciar outro vídeo de outra coisa pra vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.